Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é ar e sua composição. Afinal, do que é feito o ar que você está respirando aí agora? Já pensou sobre isso? É muito comum quando a gente pergunta assim, qual é o gás mais abundante na atmosfera? É muito comum que as pessoas falem oxigênio, afinal é o que a gente respira, mas não. Dá uma olhada nesse gráfico. Olha quem está ocupando aqui a maior área dessa pizza, nitrogênio. Nitrogênio? 78% do ar que a gente respira é nitrogênio. Então aí, essa sala que você está, a maior parte é nitrogênio. E você está respirando isso, você está inalando e eliminando ele completamente. Seu corpo não consegue, de fato, absorver pela respiração. Segundo lugar, nesse ranking aí dos componentes do ar, tem o quem? Ele, aí sim, o nosso querido oxigênio com 21%. E sobra assim muito pouquinho para uma galerinha. Sobra aí para gás carbônico, sobra aí para os gases nobres, vapor d'água, uma porcentagem muito menor, uma mistura aí de alguns gases. Tudo isso está aqui, está no ar. Mas esse ar, ele compõe o quê? Ele compõe algo maior. Ele compõe a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra e ela tem várias camadas. Lembra dessa história? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. Pois é. A composição de todas as camadas da atmosfera é igual? Não, estamos falando de qual? Da troposfera, da nossa. Você diz, tá, legal, já me ambiantei, já vi aí quais são os gases que compõem. E aí você deve ficar curioso, para que tanto nitrogênio? Nitrogênio serve para quê? Serve para muita coisa. Para o nosso corpo, a constituição do nosso corpo tem muito nitrogênio. Dá uma olhada nisso aqui. Proteínas, DNA e RNA. Nosso corpo, a nossa estrutura é formada por ossos, por músculos. E os nossos músculos são preenchidíssimos, formados por proteínas. Em todas as nossas células, no núcleo delas, com exceção das hemácias, que são as células dos glóbulos vermelhos que não têm núcleo, todas as outras, no seu núcleo tem um material genético. Tem DNA. E, para produzir novas proteínas, eu preciso do RNA. Na formação dessas moléculas, tem nitrogênio. Então, acredite, tem nitrogênio para caramba no nosso corpo. Afinal, são moléculas muito abundantes. Além disso, você fala assim, gente, tá, mas como é que isso foi para lá? Se eu estou aqui, ó, respirando nitrogênio, inspirando nitrogênio e expirando nitrogênio. Não está ficando. Como é que eu pego esse nitrogênio? A fonte de nitrogênio vai ser a alimentação. Quando você come uma carne, carne não é músculo? Músculo, então, tem proteína. Eu estou aí obtendo esse nitrogênio. Não como carne, sou vegetariano, sou vegano. Tranquilo? Você vai comer aí um brócolis? Você vai comer uma couve? Tem proteína, tem nitrogênio, você vai repor isso aí. E sem contar com os ácidos nucleicos, com DNA e RNA, que tudo que é vivo contém. Então, a forma que a gente vai obter esse nitrogênio é na nossa alimentação. Seja ela carnívora ou vegetariana. Aí você se pergunta, interessante, como é que foi parar no corpo deles se a gente não pega? Existem seres que conseguem captar esse nitrogênio da atmosfera. Sabe quem são eles? Bactérias. Existe um processo chamado ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, as principais atrizes são as bactérias. Elas estão capturando esse nitrogênio na forma de N2, que é o nitrogênio atmosférico. E esse nitrogênio passa por uma série de transformações. Eles capturam, eles fixam esse nitrogênio, transformam elas no solo em amônia, que é uma substância tóxica. Vão fazer uma sequência de transformações em nitrito, em nitrato. E esse nitrato, as plantas absorvem em suas raízes. A planta absorveu? Vai chegar na gente, direta ou indiretamente. Então, ah, eu não gosto de comer muita folha, mas você come o frango que come a folha. Logo, isso está passando. O que no nosso corpo a gente elimina? Nitrogênio. Urina. Na nossa urina, nossa urina tem excreta nitrogenada, tem ureia. É a quebra dessas proteínas aí, está sendo eliminada. Então, na urina, eu estou devolvendo para a natureza, estou fazendo parte do ciclo, eliminando aí nitrogênio e vai continuar circulando. Então, se eu não tivesse essas bactérias, que são fixadoras de nitrogênio, que fazem a transformação nas etapas do ciclo do nitrogênio, ia complicar bastante. Além disso, de que outras formas que o nitrogênio vai impactar? Ele vai impactar se ele estiver em excesso, porque já tem bastante, correto? Já tem bastante. Imagina ter mais que isso. Se eu tenho uma quantidade maior no ar, pode haver reações químicas e formar ácidos no ar. No caso de uma precipitação, numa chuva, ao invés de uma chuva cair com uma acidez leve, suportável para a natureza, essa chuva cai muito ácida. A qual essa chuva cai com o pH mais baixo? Essa acidez vai causar danos à natureza. Ela vai interferir em corpos d'água, em rios, ela leva a morte de pequenos seres, queda de folhas, destrói materiais metálicos. Isso por quê? Porque eu tenho um excesso de nitrogênio que vai reagir e vai formar um ácido mais forte aí. Além disso, esse gás em excesso vai se somar também para interferir no aquecimento global, para aumentar a temperatura e se esse excesso de nitrogênio se dá em corpos d'água, em lagos, em rios, em mares, junto com outros nutrientes, propicia, gera condições para que haja uma proliferação muito grande de algas. Mas algas são amigas, qual o problema? Se eu tenho um boom, uma proliferação de algas, elas acabam consumindo demais oxigênio. Se eu consumo demais oxigênio, vai faltar para alguém, correto? Acaba levando à morte de peixes e outros seres aquáticos. Então a eutrofização é um problema, ela é um indicador, um índice de uma poluição daquela água. Então nitrogênio demais na água vai dar problema. Sim, entendi. Entendi então que o nitrogênio é super importante, que ele forma o nosso corpo. Entendi também que em excesso vai dar problemas. E aí eu vou então para o nosso segundo. Nosso segundo mais abundante que é o oxigênio. O oxigênio dispensa apresentações, né? O que seria da sua e da minha vida sem oxigênio? Ele é? Aí a nossa fonte, a nossa respiração. Você respira para quê? A sua respiração, você respira para dentro das suas células você produzir energia. Esse oxigênio vai entrar, vai reagir com a glicose de tudo que você come e dentro das suas células, numa organela chamada mitocôndria, produzir energia para você se manter vivo e ativo. Não tenho respiração, não entrou oxigênio? Já era. Como que a minha célula vai produzir energia sem oxigênio? Então, oxigênio é muito importante. E no caso da combustão? O oxigênio, ele é essencial para que haja queima de qualquer coisa. Se você vê fogo, é porque eu tenho ali o oxigênio. Uma experiência simples e que muitos bombeiros usam nessa técnica. Abafar. Eu tenho alguma coisa pegando fogo, uma pequena chama. Se você abafar ela, se você reduzir a disponibilidade de O2 para ela, vai acabar. Então, se há combustão no nosso planeta, se há queima, é devido à presença de oxigênio. Isso é legal. Entendi a importância dele. Ele pode estar, então aqui, no nosso oxigênio, está na forma de O2. Você deve se perguntar, mas e o tal do O3? O3 é ozônio. O ozônio aqui, a nosso nível aqui na troposfera, aqui é ruim. Aqui ele é tóxico. O ozônio lá na estratosfera, o O3, é bacana. Ele forma a camada de ozônio que filtra os raios solares. Tá? Quem mais está aí na nossa atmosfera? Pequena quantidade, mas muito importante. CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono. Di, de dois, né? Di, dois, óxido, carbono. Dióxido de carbono ou gás carbônico. Ele é o produto aí da nossa respiração. O que sobra, o resto da respiração, a gente expira CO2. Para a gente, é um produto, é um resíduo. Agora, para plantas, para algas, para algumas bactérias, é a base, a fonte da energia. Porque elas fazem fotossíntese. Fotossíntese é aquele processo que na presença da luz, esses seres vão produzir dentro de si o seu próprio alimento, a sua fonte de energia. Então, eu preciso, é necessário para que ocorra a fotossíntese, a presença do CO2. Então, olha que interessante. A gente vai respirando, eliminando o CO2. A gente queima coisas, combustões naturais, liberam o CO2 e as plantas vão capturar. O CO2, ele também aí na quantidade legal que ele está na nossa atmosfera, apesar de você pensar assim, gente, mas é muito pouquinho na proporção. Mas tem uma quantidade legal. Ele é um gás estufa. Ele é um gás que ajuda a terra de forma natural, efeito estufa, é natural, de forma natural, reter calor. Para que a gente não tenha uma variação de temperatura muito grande. Sabe aquela coisa assim, de dia, muito quente, à noite, muito frio, uma coisa bem deserto? Não. A média da temperatura da terra, ela consegue ser mantida por conta do efeito estufa. Então, o gás carbônico é um dos gases estufa. Qual o problema? O problema é que, ó, muita gente respirando, muita gente, muita queima, muito gás carbônico liberado e pouca fotossíntese. Se eu desequilibro esse ciclo, vai dar problema. Que é aí, esse aumento da retenção desse calor, é um defeito no efeito estufa, ou seja, eu esquento demais. O aquecimento global. Vapor de água. Tem vapor de água? Claro que tem, as coisas não estão evaporando aí. E vapor de água ajuda? Ajuda. Você já viu aí, alguns dias, está vendo na televisão, a pessoa olha a umidade relativa no ar, a quantidade de vapor que tem no ar. Se tem muito vapor, ele fica muito úmido. Se tiver pouco vapor, fica muito seco. A gente sente diferente isso. Sente a temperatura diferente. Nossa saúde percebe. Então, esse vapor de água, ele vai fazer aí, tem essa relação da umidade relativa do ar e a saúde. Ele ajuda na regulação da temperatura também. Então, se está frio e está úmido, você sente mais ainda. E se está quente e úmido, a sensação que a gente tem também vai ser diferente. Ele acaba que promove também uma atenuação dos raios UV e esse vapor d'água, subindo, 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 ele vai formar as nuvens. Correto? Na evaporação, lembra que o vapor ele vai subir, vai rolar um processo aí de condensação. Esse vapor volta a virar líquido e forma nuvem. Nuvens carregadas, chove, precipitação. Ah, legal. E para a gente fechar a nossa aula, precisamos lembrar deles, dos gases nobres. Os gases nobres são gases que não se combinam com outros gases. E eles estão em pequena quantidade na atmosfera. Pequenas quantidades, porém cada um com utilidades diversas. Vai ter utilização para balões, para produção de lâmpada, para alguns tratamentos médicos. Então, é bem diverso o uso dos gases nobres no nosso cotidiano. Tranquilo? Revisamos, então, a composição do nosso ar e fechamos aqui a nossa aula. Até a próxima. Tchauzinho!